Pessoal, vamos ver mais um tipo de herança. Agora, a gente vai ver uma herança diferente das heranças autossômicas. As heranças autossômicas eram características independentes do sexo. Aqui não. Nós vamos ver as heranças ligadas ao sexo, ou seja, liganças em que haverá influência de ser macho ou fêmea, de ser homem ou mulher. Haverá uma influência disso. E como é que acontece esse tipo de herança? Com genes que estarão localizados onde, pessoal? Nos chamados cromossomos sexuais. Aqueles cromossomos que determinam o sexo naquele indivíduo. E aí, então, esses genes vão estar localizados nesses cromossomos e aí essa herança vai ser influenciada, ela vai influenciar, vai ser determinada e vai ser diferente aí no caso de homens ou mulheres, machos e fêmeas. O primeiro tipo de herança que a gente fala é a herança ligada ao cromossomo X. Se você lembrar, mesmo na espécie humana, isso varia de espécie para espécie, mas na espécie humana, os nossos cromossomos sexuais é um cromossomo chamado X, outro cromossomo chamado de Y. No caso das mulheres, você vai encontrar um par de cromossomos X, determinando que será uma mulher. No caso dos homens, você encontra um par de cromossomos diferentes, que é um cromossomo chamado X, outro cromossomo chamado de Y, homens e mulheres. Então, pessoal, como é que funciona? Na herança ligada ao cromossomo X, o que vai acontecer? Nesse cromossomo X estarão localizados alguns genes e esses genes vão ser responsáveis por algumas características. Vamos olhar aqui, por exemplo. Nós temos um exemplo aqui da hemofilia. A hemofilia é uma condição onde o indivíduo não consegue fazer a coagulação sanguínea. Ou seja, para que você coagule o sangue, estancar sangramentos, não é a casquinha, pessoal, cuidado. A coagulação sanguínea, existe uma cascata de coagulação, que é uma série de reações que vão acontecendo, e essas reações dependem de alguns intermediários. E existe um gene que é localizado no cromossomo X, que é responsável pela produção de um desses intermediários. Então, o que vai acontecer? No caso da hemofilia, existe um gene que eu chamei de XH, para você lembrar que ele está presente no cromossomo sexual X. E esse gene, ele é dominante e ele permite que você tenha a coagulação do sangue normal. Porém, existe um alelo desse gene, que eu chamei de XH, ele é recessivo e ele impede que você produza um desses intermediários da cascata de coagulação, fazendo com que você apresente a hemofilia. O que a gente vai perceber, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, e nesse exemplo eu vou te mostrar que, no caso das heranças ligadas ao cromossomo X, elas afetam, no caso, muito mais os homens do que as mulheres. Por quê, pessoal? Porque se você começar a pensar, o que você vê? Para que uma mulher apresente a hemofilia, ela vai ter que ter este genótipo aqui, ó. Ela vai ter que ter dois cromossomos sexuais X, não é isso, pessoal? E os dois apresentando um gene Hzinho. Para o homem, não. Como o homem só tem um cromossomo X e um Y, a característica está presente no X, não se esqueça disso. Então, para o homem, basta que ele receba somente um X, que é o único que ele tem, com o gene recessivo, para que ele é presente. Então, você vai ver que é uma probabilidade maior, você encontra mais homens hemofílicos do que mulheres. É mais comum você encontrar homens hemofílicos do que mulheres em proporção em uma população. Outro problema que a gente vai comentar é o exemplo do daltonismo. Música 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 Música